O patrimônio do povo do Piauí ganhou justa homenagem pelos 16 anos de existência. A sessão solene é resultado de uma proposição do deputado estadual Fábio Novo, do PT. A TV agora se moderniza na perspectiva de, nessa gestão, chegar pelo menos a sete municípios com sinal digital e vamos chegar a municípios como Parnaíba, como Apicos, Floriano, São Raimundo Nonato, trabalhar para chegar também em Piripiri. Todos esses processos estão bastante avançados junto ao Ministério das Comunicações. Uma TV também que se abre para transmitir as reuniões das comissões, onde se faz o debate propriamente de todos os projetos que chegam nessa casa e na perspectiva também de interiorizar, de fazer com que os grandes produtos culturais do Piauí, os grandes eventos, possam ser transmitidos pela TV Assembleia. Sessão que reuniu antigos e novos amigos em plenário. Teve até homenagem para o cinegrafista Luiz Carlos, que há 16 anos trabalha na casa. Feliz de poder representar a parte operacional da TV Assembleia, levar a informação para o telespectador através de minhas imagens. Em Teresina, o telespectador assiste a TV Assembleia pelo canal 17.1. Muito em breve, mais sete cidades também vão receber o sinal da TV. São 16 anos de muita realização, muita felicidade e queremos até o final dessa gestão chegar em canal aberto a mais sete cidades, que seriam Batalha, Esperantina, Floriano, Parnaíba, Picos, São Raimundo, Nonato e São João. Então a gente chega mais perto da população piauiense, levando o trabalho dos deputados e deputados e interagindo ainda mais com a população piauiense. A TV que mostra para a população todas as atividades do parlamento piauiense se destaca também pelos programas voltados para educação, cultura, esporte e cidadania. As potencialidades do Estado passam pela TV Assembleia. Tem sido assim nos últimos 16 anos. Eu só posso dizer que durante todo esse tempo, cada diretor que passou por essa emissora e agora o diretor novo que chegou, eu acho que todo mundo tem um propósito de avanço, de evolução. Eu acho que nesses 16 anos é o que a TV Assembleia tem feito. Vale destacar os profissionais que estão nela até hoje, os que chegaram mais recentemente. E o foco é só um, né? Apresentar para a população desse nosso Estado do Piauí e também pela internet para qualquer lugar desse planeta as melhores notícias, as informações mais precisas, trabalhar de fato para aquilo que nós nos propomos. Vem aí uma nova TV Assembleia com novos programas, novos profissionais, novas ideias, novos equipamentos. Uma TV que abraça seu passado, mas que segue de olho no futuro. Hoje é um marco para a TV Assembleia, não só pelo aniversário de 16 anos que a gente comemora no dia 6 de junho, mas também um marco para essa nova gestão da TV Assembleia, começando a trazer as novidades para o nosso público. A primeira delas é a atualização da nossa logomarca. É uma logomarca que já está consolidada junto ao público, mas que precisava de uma repaginada para os novos tempos, para uma atualização com relação às redes sociais, a tudo de mais moderno que existe. E essa logomarca nova a gente apresenta inicialmente nesta sessão solene. E ao longo das semanas, na programação da TV Assembleia, o público vai poder ver toda a nova plástica da emissora baseada nessa nova logomarca. Além disso, nos bastidores já está trabalhando muito. A gente deve ter uma aquisição de equipamentos em breve. O público vai sentir a diferença na qualidade da imagem, na qualidade do som, em outros aspectos, nas nossas coberturas ao vivo que devem ser incrementadas, inclusive nas próximas semanas. Tudo isso é um trabalho de bastidores que o público não vê, mas aos poucos vai ser perceptível também na nossa sociedade. Na verdade é da nossa colaboração, porque muito já foi feito, desde a visão de quem a implantou, como um serviço imprescindível para a sociedade, mostrando o trabalho do parlamento. E agora, nesses 16 anos, nós somos chamados a também prestar nossa colaboração. E é isso que nós vamos fazer com a nossa expertise já na área de comunicação, pela formação técnica e pela experiência, tanto em redação como do outro lado, na consultoria, na área também de comunicação social. Então, a gente se sente preparado para o ofício, para a missão que nos foi dada. E que bom que estamos chegando nesses 16 anos, porque muita coisa vai vir de boa aí, interiorização da programação, novas atrações, novos profissionais como você que está brilhantando o nosso time. E a pegada vai ser essa, no sentido da gente melhorar o que já estava. Entre as novidades está o humorista Amaury Jucar. A ideia é isso, é dar um tom de leveza também na programação, levar alegria, levar sorriso, descontração. E a gente está chegando com um projeto chamado Piauí Cheio de Graça. A gente vai mostrar o jeito de ser, a irreverência do povo piauiense. A Sassão Solene foi o primeiro de uma série de eventos que vão marcar o aniversário da TV Assembleia. Picos vai receber lá, e conversando com o deputado Fábio Novo e o diretor Raimundo, é que a tendência é que tenha uma equipe permanente lá, para que ela tenha informações e mande informações de toda a macro região. Fico feliz com isso, porque Picos merece, agora acima de tudo, merece muito mais o Piauí, por estar à frente com a equipe dessa, comemorando hoje os 16 anos da TV Assembleia, essa TV tão pujante que agora, como eu falei há bem pouco tempo, os próximos dois anos serão um crescimento de no mínimo 30 anos, de evolução. Eu confio piamente que essa equipe vai dar um salto de qualidade enorme na comunicação e na televisão do Piauí.